Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o nosso Bullet Journal de Mai. E esse mês nós estamos usando um novo caderno e todos esses materiais que estão sobre a mesa, mais ou menos aí que vocês estão vendo. Como vocês vão perceber, eu continuei mantendo o preto como básico, mas dessa vez eu usei um pouquinho mais de cor, aquarela, etc. Vocês vão perceber. Então, ao abrir a gente tem essa parte de inspiração, com o meu nome e tal, de coisas que eu quero conquistar e de outras coisas também que me inspiram. Nessa parte eu fiz uma colagem de uma revista que me inspira bastante, eu peguei várias imagens dela. E do outro lado a gente tem essa página que eu errei um milhão de vezes, sério, eu perdi a conta de tantas vezes que eu errei. E eu fui fazendo ela com a aquarela mesmo, na mão, todos os detalhes, etc. Tudo mesmo foi feito por mim. Eu não sou iniciante na aquarela, por isso eu errei tantas vezes, mas eu estou tentando melhorar e em breve nós teremos vídeos mais legais sobre esse assunto. E aqui em cima nós temos essa frase de inspiração, né, que diz que o céu é o limite, para nos inspirar nesse mês de maio, maravilhoso mês de maio. E a nossa próxima página é uma página de inspiração e ao mesmo tempo é uma página de gratidão. E aqui eu coloquei a foto de uma casa que me inspira bastante, que eu gosto muito, muito, muito mesmo de decoração e também de casas rústicas. Então eu coloquei para me inspirar e também para pensar um pouco mais no meu futuro. E esses oito bullets que tem aqui no final, que por semana eu sempre escolho duas coisas para ser grata e eu faço alguma oração, alguma coisa nesse sentido. Do outro lado nós temos as nossas metas, dessa vez eu fiz metas semanais, então a gente vai tentar cumprir basicamente isso. E à medida que nós formos, né, passando por isso, eu vou marcando cada quadradinho desse. E nessa página nós temos mais ou menos o controle do mês e tal, para ver quais redes nós estamos privilegiando. Por exemplo, aqui tem os vídeos do YouTube, enfim. Também tem uma frase de inspiração, a Never Alone, que significa eu nunca estou sozinha. E a próxima página são os meus horários ocupados. E alguns vocês podem perceber que são rasturados porque são mais flexíveis. E a próxima página é para dias importantes, então aqui eu vou anotar as datas, etc. E também tem uma frase de inspiração, que é o tempo não para. E essa parte eu deixei para coisas esquecidas e vocês podem perceber que eu já esqueci bastante coisas, então ela está cheia. Aqui em cima a gente tem essa parte que são os números do mês de abril e embaixo eu deixei o índice. E as próximas páginas eu reservei para ideias do blog e também do canal. Essa página aqui é uma página que inspira, né, para a criação. E eu já tenho duas séries aqui prontíssimas, mas por motivos de segurança eu não vou revelar para vocês nesse momento. Nessa página eu vou anotar coisas que vão acontecer no futuro, né, por exemplo, o VEDA, que pode ocorrer em julho novamente. E do outro lado é apenas um controle das coisas que a gente tem que dizer para vocês. Então, a partir daqui o que nós vamos fazer é basicamente anotar as coisas que precisam ser feitas. Então, essa é a primeira página, mas as demais são praticamente iguais a essa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha para nos ajudar aqui na divulgação. Esse foi o nosso Bullet Journal do mês de maio. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo do Bullet Journal no mês que vem. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho